Por que estás assim? Cabisbaixo e comigo Já não fala mais Cada dia que se passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo mais você se ajoelhar Eu não vejo você comigo falar O que aconteceu Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como eu vou fazer Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai Conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Eu vou te levantar Eu vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai Conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Ei, não canta Deus vai te levantar E vai mostrar que é na tua vida Deus vai te modelar Será de um jeito que ninguém vai E vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Ei, não canta Descansa E anda Deus cuida de você Não vai faltar nada Ele está cuidando Ei, não canta Então canta Deus cuida de você Não vai faltar nada Ele está cuidando Ei, não canta Ei, não canta Então canta Então canta Ei, não canta Então canta Não vai faltar nada 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 Não vai faltar nada